Oi pessoal, tudo bom? Olha só, muita gente me pediu para mostrar um pouco mais do meu trabalho como ilustradora e do como que eu fazia, como que eu fiz, fazia não, fiz, como que eu faço a questão de ilustrar o produto. Então eu vou falar uma coisa para vocês, sendo bem sincera, hoje em dia meu foco é muito mais em dar aula, desenvolver meu trabalho como aquarelista do que como ilustradora. Eu peguei trabalhos meus que ainda são comercializados nos Estados Unidos para mostrar para vocês como que é essa coisa da ilustração e aplicação da arte em alguns produtos. Eu peguei o exemplo, um exemplo aqui do que está sendo comercializado no mercado americano porque lá é um pouquinho diferente daqui. Aqui no Brasil, se você faz uma arte para papel de presente, aquela arte vai ser usada para papel de presente. raramente ela migra para um outro mercado, tipo, sei lá, vamos dizer, roupa de cama ou tecido ou objeto, né? Então assim, é difícil objeto para casa, né? Utilidade do lar e tal. Aqui no Brasil não tem muito esse hábito porque o brasileiro não trabalha com agência. Existe, lógico, tem agência de arte. O trabalho de agenciamento de artista aqui no Brasil ainda está no início, não é que nem no mercado, como no mercado americano, como no mercado europeu, que as agências pegam aquele artista, né? E pegam o trabalho e distribuem o trabalho, vendem o trabalho para diversas empresas diferentes, com características diferentes, então, por exemplo, eu tenho, eu não tenho um exemplo, eu não tenho o produto na mão, mas eu tenho, por exemplo, estampas que eu criei que foram para, olha só, para toalha de banho, cortina do banheiro, né? Pisozinho de chão, almofadinha e também papel de presente, a mesma estampa, tá? A mesma estampa, eram umas de flocos de neve e tal e eles fizeram assim toda uma coleção. E essa mesma estampa, né, que serviu como roupa de banho, roupa de cama, ela serviu também para cartão de Natal. Então, é assim, é bem, eles realmente, eles aproveitam aquela arte para aplicar em diversos produtos, né? Outra coisa muito legal que eu fiz foi uma coleção de vinho, uvas e vinhos, e eu desenhei lá as uvas e fiz umas paisagens da Toscana e tal, para vocês terem uma ideia, né? Foi, aquilo lá foi uma coleção inteirinha que ficou em guardanapo, abridor de vinho, tinha lá esculpidinho assim, resina, ou o mesmo que eu tinha desenhado, super legal, copo, jarra, porta-vinho, porta-bandejinha de queijo com a estampa. Esse trabalho vendeu muito nos Estados Unidos, né? Essa licença aí. O que eles fazem? Ou eles trabalham com licença ou flat fee. Flat fee, assim, ele paga para você e ele usa para o resto da vida, tem os direitos para o resto da vida. E, a licença, você ganha um royalty sobre a venda daquele, da onde a sua arte foi aplicada, né? Isso lá. Aqui, essa prática só funciona quando o artista já tem, assim, um renome, não é uma prática comum, não, né? Mesmo porque isso exige uma conferência, né, de tudo que foi vendido. Quer dizer, é todo um marketing em cima desse tipo de prática de venda, né? Com royalty. Então, vocês sabem muito bem, eu não preciso falar da questão pirataria, né? Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, não tem um controle muito acirrado nessa questão aí. Eu lembro que eu tive uma arte minha de papel de presente, ela foi reproduzida, assim, acho que umas cinco vezes por pessoas diferentes, porque era uma arte muito bonitinha que vendia muito, uma arte infantil. E um dia eu estava passando na 25 de março, fazendo pesquisa de mercado e tal, e eu vi aquela arte num rolo de papel de presente que não tinha nada a ver pra pessoa que eu tinha vendido, não tinha nada a ver com aquilo. E, assim, aquilo lá me deu um aperto, sabe? Uma dor, que eu falei assim, gente, mas o que é isso, né? Então, eu até pra evitar esse tipo de coisa, e aí eu fui ver o que eu podia fazer, e simplesmente o que eu fizesse ia demorar, assim, décadas pra eu poder ter um sucesso, algum resultado que me desse aquele direito daquela arte e, de alguma forma, né, punisse a pessoa que estava fazendo aquela coisa, de reproduzir um negócio que eu não tinha dado o direito, nem tinha recebido nada. Então, hoje em dia eu nem sei como é que tá, eu saí fora dessa coisa, não me interessa, mas isso é uma coisa, assim, que me deixou muito abalada, né? E, assim, talvez por isso que eu tenha saído e trabalhado muito mais no mercado americano com isso do que aqui no mercado do Brasil. Mas, enfim, tô falando tudo isso e vou mostrar pra vocês essa arte, como que os americanos comercializam, né, uma única arte que a gente faz e colocam em diversos produtos, produtos que eu quero dizer, pessoal, assim, diversos. Porque aqui no Brasil, quando eu trabalhava aí pra uma grande empresa de artigo de festa, papelaria, o que que acontece? Ali a gente aplicava, né, também em vários tipos de produto, mas dessa mesma área, entende? Então, assim, mesma coisa, se você coloca num caderno e aí você faz uma agenda, e aí você faz uma cadernetinha, tudo ali com aquela mesma estampa, é ok, né? É dentro do mesmo conceito de produto. Agora, nos Estados Unidos, não, na agência, o que que eles fazem? Eles pegam a sua arte e eles vendem pra vários clientes diferentes, né? Então, ó, eu peguei aqui, por exemplo, deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho aqui essa arte aqui dessa flor, né, em aquarela, que eu desenhei. E olha só o que que foi vendido, o que que foi feito disso, ó, guardanapo, tá? Ó, tá? Guardanapo, daí tem também, é, essa empresa aqui fez enfeite de Natal, ó, com mensagem e tal, aí tem a flor em marca d'água aqui, tá? Enfeitinho de Natal, que super bonitinho, veio nessa caixinha, né? Aí ela é cheia de mensagem, escrita e tal, ó, tá aqui, é, ó, tá aqui meu nome, né? Eles colocam o nome do artista lá, eu sou conhecida como Maria Tradi, não é? A Silvia, na época eu preferi o Maria, né? Olha só, isso aqui, a mesma arte, ó, mesma, tá? Almofada, né? Almofada pra, pra, pra o Natal, então é a mesma flor, embora a cor esteja diferente, embora, é, por exemplo, essa composição, né, das bordas, isso tudo a gente faz no computador, o que que eu fiz aqui, ó, eu recortei, né? Eu recortei, perdão, recortei e apliquei num fundo e aí fiz uns barrados e deu aquela arte da almofada, é, completamente diferente, ó, por exemplo, quer ver? Que legal, ó, esse ramo aqui, né, de Natal, deu essa almofada também, que é da mesma coleção, né? Então, é muito rico, extenso, existem milhões de possibilidades de você fazer com uma arte sua, você pode fazer aí um universo de produtos, né? Olha só, eu trouxe aqui pra vocês verem, mas assim, tem muito mais coisa, né, que a gente, é, que a gente tem aplicado, tem banners, é, que mais? Que tem americano, vela, que aplica o seu desenho, aí tem o próprio cartão, vem os cartões de Natal, os adesivos, com a mesma flor. Então, é, isso tudo pra mostrar pra vocês, é, como que era, como que é usado, né, uma única arte aplicado em diversos produtos, tá? Então, pra você que quer comercializar os seus produtos, que quer, né, ser freelancer, se lançar aí no mercado, tem uma ideia do como que a coisa funciona, porque você pode montar o seu portfólio com desenhos inovadores, inovadores, que vão ser aplicados em diversos produtos, né, aonde quer que você, é, se apresente e, e, como designer de ilustração, tá bom, pessoal? Isso que eu queria contar pra vocês, mostrei pra vocês aí um pouquinho do meu trabalho, né, é, se tem alguma dúvida, se fica aí alguma questão, por favor, deixa aqui na página, vou ter o maior prazer de responder, é, deixem suas sugestões pra próximos vídeos também, que nem esse daqui, né, que o pessoal pediu, se inscreve no meu canal, super importante, e até o próximo vídeo, pessoal, valeu!